Moro só, eu tô pensando em fugir pra algum lugar vazio Só porque me questionei demais sobre o que represento aqui Sobre o representar uma marca de batom, um refrigerante ou um vaigon Um batom, um batom Moro só, eu tô pensando em fugir pra algum lugar vazio Só porque me questionei demais sobre o que represento aqui Sobre o representar uma marca de batom, um refrigerante ou um vaigon Compre visto roupas que estão ao meu redor Mas não sei qual roupa vai me respeito melhor Qual vai me cair bem Se eu não quiser representar ninguém Qual vai me cair bem Se eu não quiser representar ninguém E aí Se eu não quiser representar ninguém 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 Compre visto roupas que estão ao meu redor Se eu não quiser Luke Mas não sei qual roupa vai me respeito melhor Qual vai me cair bem, se eu não quiser representar ninguém? Qual vai me cair bem, se eu não puder representar ninguém? E se eu não quiser? Se eu não puder? Se eu não quiser? Se eu não puder? E se eu não? E se eu não? E se eu não? Suíme ao papel Se inscreva. Obrigado, obrigado.